Foi definido hoje, na reunião, que o PSC Jovem vai ter uma diretoria provisória para que fomente o nome de novos jovens para a formação de uma executiva permanente com eleição por todo o Brasil, com participação dos nossos jovens. Queremos jovens que venham ativamente participar das políticas públicas de direita, defender a candidatura do Jair Bolsonaro para 2018. O PSC Jovem está renascendo, está engajado nas suas atividades e o exemplo disso é a atividade do dia 21 de maio, no qual vai ser realizada na cidade de Guarulhos com início às 9 horas da manhã na Câmara Municipal. Uma atividade que vai criar o seu plano de ação, o seu plano diretor para que as nossas ações venham a ser executadas por todo o Brasil. Uma atividade que vai ser a base de todo o trabalho do PSC Jovem daqui para frente.